Apoio Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente pra todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento pra entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde pra valer. Olá, pessoal. Eu sou Edmilza Guedes, farmacêutica, terapeuta. E hoje nós vamos falar de Setembro Amarelo com a doutora Bianca Balesteiros. Então, eu quero que ela se apresente e a gente vai falar tudo que se envolve no Setembro Amarelo. É muito importante porque muita gente ficou doente, já estava doente. E esse Covid desencadeou mais ainda suicídios, outros problemas da mente. Então, eu quero que a doutora Bianca se apresente, tá? Ela também é jornalista. Olha que top! Eu andei dando uma olhada no perfil dela e adorei essa interação de jornalismo e psicanálise. Então, por favor, doutora Bianca, se apresente. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite pra estar aqui no Portal da Holanda. É um prazer pra mim chegar aqui, já sendo tão bem recebida por todos vocês. Eu sou jornalista, como você mesma disse. E a parte da psicanálise foi, vamos dizer, uma extensão do jornalismo. Eu, desde que me formei jornalista, eu sempre escrevi sobre comportamento. Sempre foi uma área que me interessava. E, com o passar dos anos, eu fui me aprofundando e fazendo cursos e me identifiquei muito com a psicanálise, que é uma área fantástica do comportamento humano. E adorei poder falar sobre o suicídio, porque é um tema muito delicado e que as pessoas têm muito tabu em torno disso, né? Em se falar do suicídio. Exatamente. É isso mesmo, gente. A gente fica... Há muitos anos atrás, o pessoal não queria falar de suicídio, muita gente tinha vergonha, muita gente não sabia o que desencadeava suicídio, mas hoje é importante que se tenha essa campanha. A campanha, eu vejo que é marcante no mês de setembro, mas é importante que essa campanha se estenda ao longo do ano, porque todo dia tem alguém cometendo suicídio. Então, doutora, por que setembro amarelo? Então, o setembro amarelo ficou muito marcado, porque em 94, em 1994, um norte-americano chamado Mike M., um rapaz com, então, 17 anos na época, muito jovem, ele tinha um Mustang amarelo, que era a paixão dele, e ele se matou dentro desse carro. E a família, no enterro dele, distribuiu fitinhas, igual aquela da Aids, né? Amarelinha, com um lembretezinho, uma mensagem para todo mundo que foi ao velório, ao enterro do rapaz. Se você estiver precisando de ajuda, peça, porque em momento algum, segundo relatos da família, eles identificaram os sinais, né? Há muita controvérsia sobre essa questão dos sinais, né? As pessoas sempre falam, ah, quem quer se matar, não dá sinal, não avisa, simplesmente se mata. E não é bem assim, né? Tem uma série de questões que precisam ser olhadas, mas, de qualquer maneira, a família disse que não percebeu o que estava acontecendo com o filho. E isso foi, ganhou, assim, uma importância na época, que correram todos os estados dos Estados Unidos, e chegou aqui também, pra nós, né? E ficou muito marcado setembro amarelo, como o mês da morte desse rapaz. Ok, então, pra quem não sabia, né, gente? Gente, aí, o porquê do setembro amarelo. Então, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Existe, eu vou te deixar bem à vontade, existe uma prevenção, qual é essa prevenção? Eu queria que tu discorresse um pouco, ficasse muito à vontade, pra que não tivesse esse tipo de interferência, mas que discorresse um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto à tona, a gente vê que aquela ponte ali do Rio Negro, né, que vai até Iranduba, muita gente comete suicídio ali, e outras coisas. Um dia desse, eu dentro do trabalho, né, o que que aconteceu? A gente soube que um, uma pessoa da saúde, lá dentro do hospital, ela simplesmente sumiu. Quando a gente soube, eles tinham cometido suicídio. Aí, por quê? Descorro um pouquinho, doutora. Vamos lá. Essa pergunta, eu sempre falo pras pessoas que a resposta foi com quem se matou, né, o porquê. É uma pergunta que, principalmente, os familiares, as pessoas próximas a quem comete o suicídio, se faz, né, por quê? Só que não existe uma resposta, ou pelo menos não existe uma única resposta, porque o suicídio é multifatorial. Então, quando a gente pensa no suicídio, a gente tem que contextualizar a vida dessa pessoa. Então, a gente vai buscar entender pelo que essa pessoa estava passando, vinha passando. Então, a gente pode pensar desde traumas na infância, uma depressão crônica, seja o motivo qual for também, não vem ao caso, mas a pessoa estava num quadro depressivo, que não foi tratado, né, esse trauma não foi elaborado, ou ainda, o que a gente, né, que trabalha na área, é ver com mais frequência, normalmente, não é via de regra, mas normalmente, os suicidas, eles trazem algum tipo de transtorno mental, tá? Então, a gente pode estar falando de um transtorno de personalidade, né, um quadro, por exemplo, borderline, eu já explico daqui a pouquinho, melhor, mas a gente pode pensar também num transtorno mental, né, como um quadro de bipolaridade, um caso de esquizofrenia com menor incidência, mas também, né, temos relatos de casos de pessoas com essa doença pregressa. Então, é, só por esses elementos, já dá pra gente entender que realmente não é uma única coisa. se matou porque o casamento acabou, se matou porque perdeu o emprego, eu posso afiançar-lhes que não é esse o motivo. O perder o emprego, o casamento acabar, é a gota que faltava pro corpo transbordar. Então, sim, é possível prevenir? É possível prevenir. Aí, a gente vai falar dos fatores de risco, né, que aumentam e muito a incidência do suicídio. Então, a gente pode pensar no uso de drogas, né, de entorpecentes, a gente pode pensar na bebida, o álcool é um depressor, né, do sistema nervoso, e se a pessoa já estiver em depressão, imagina a potencialização desse quadro, né, entre outros fatores, né, de risco, abandono, negligência, valeração parental, tal, e aí a gente tem uma gama de situações que agravam ainda mais esse quadro. Então, como se fazer a prevenção, além dessas campanhas? Porque a senhora está falando, está me falando, né, que vários fatores, como esquizofrenia, bipolaridade, uma depressão profunda, né, pode desencadear o suicídio. Como é que, às vezes, a pessoa não reconhece? Você acha, doutora, que a própria pessoa tem que reconhecer ou a família ir atrás? Porque, às vezes, as pessoas não sabem que estão doentes mentalmente. Por exemplo, eu vi muita gente, depois desse Covid, apresentar ansiedade. Já tinha um pouquinho de nervosismo, mas a ansiedade disparou e muita gente também entrou em depressão. O que a senhora acha disso? Então, realmente, a pandemia trouxe, assim, um aumento muito grande, né, dentro dos consultórios de pessoas ou com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, mas como a senhora disse, já havia um quadro pré-estabelecido, né? A pandemia, ela agravou ou evidenciou algumas questões. A parte da prevenção, eu acho que isso que nós duas estamos fazendo aqui faz parte desse projeto, desse sistema de prevenção. É falar. Precisa ser falado. Assim como a AIDS, como que a gente combateu, né, fazendo aí um paralelo, como que a gente combateu a AIDS e a incidência diminuiu enormemente? Porque muito se falou da AIDS. Quando a gente conhece o que a gente está enfrentando, fica mais fácil da gente lidar. então, como até hoje havia o tabu em torno do suicídio, as pessoas não falam. Então, estar deprimido, estar com uma crise, com síndrome do pânico, era vergonhoso. Ainda é. Tem pessoas que sentem vergonha de pedir ajuda. E eu falo muito para os meus pacientes, para a gente se mostrar vulnerável, é preciso ter muita coragem. Então, não é sinônimo de fraqueza, pedir ajuda. Então, quanto mais a gente falar, é um problema o suicídio? Social. É um problema social. Hoje não é mais um problema individual, é o problema do Antônio, da Maria, que se matou, que cometeu o suicídio. Hoje é um problema de saúde pública e tem que ser tratado como tal. Então, por que se trata da AIDS? Por que se trata do câncer? Por que se trata de tantas outras patologias e o suicídio não é visto como tal? Mas esse tabu tem uma razão, não é? Isso começou há alguns séculos lá atrás, o chamado Efeito Werther. Não sei se a senhora já ouviu falar, mas foi um romance escrito na Europa onde um rapaz cometia suicídio após um desentendimento amoroso, uma recusa amorosa. E muitos jovens passaram a copiar esse padrão. Então, qualquer problema se matava. Nessa época, encerrou-se o assunto. Ninguém mais fala em suicídio porque os livros foram retirados das prateleiras porque isso incitava. E até hoje ainda existem algumas pessoas que têm essa mentalidade. Não, não vamos falar porque nós vamos dar ideia. E não, não é isso. É justamente o contrário. Então, a senhora perguntou como que a gente pode prevenir se a pessoa não percebe que está adoecida? Ela pode até não perceber, mas a família, as pessoas no entorno dos amigos podem perceber o que é uma mudança no padrão de comportamento. Muito bem. O que que, para finalizar, para concluir, o que que a senhora deixa de recado nesse setembro amarelo, nessa campanha? Olha, eu acho que realmente é esse o primeiro passo, é se falar a respeito e pedir ajuda. se você se sente triste, se você acha que sua vida não tem sentido, peça ajuda, seja para um familiar, se não tem um familiar, procure um CAPES, procure uma UBS, procure a rede pública, mas principalmente tem uma entidade que é o CVV 188. É fundamental. Se você está sozinho, se você não tem a quem recorrer, ligue para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. se houver uma intervenção nos primeiros 15 minutos da ideação suicida, a gente consegue salvar uma vida. Olha que legal, a senhora teria esse telefone? É o 188. Olha aí, que legal, gente. Eu mesma não sabia desse telefone. Então, é muito importante, porque hoje, assim, principalmente depois, eu vou dizer também, porque eu trabalho no meu lado de saúde, então, muitos colegas estão doentes, estão ansiosos, estão depressivos, estão angustiados, estão preocupados, estão com outras doenças que, às vezes, eles mesmos não conseguem reconhecer. E quando a gente fala, tu tá ansioso, precisa trabalhar, essa ansiedade, tu precisa fazer uma terapia, aí o pessoal já fala terapia, aí já põe uma barreira imensa. e, às vezes, uma terapia é até, às vezes, um exercício físico, uma conversa que a gente tá tendo aqui com o psicanalista, com o psicólogo, uma acupuntura, uma auriculoterapia, uma aromaterapia, e, muitas vezes, a pessoa coloca aquela barreira enorme para se fazer isso aí. Então, isso que a senhora contextualizou para mim é muito importante. E esse é 188, né? 188 no Brasil todo. Antes era só na região sul do país, hoje no Brasil todo, aqui de Manaus, qualquer um que se sentir desesperado num momento de angústia profunda, é só discar 188 que vai ter alguém para atender, para dar um suporte, para fazer um acolhimento para essa pessoa. Doutora, a senhora está atendendo já aqui em Manaus? Atendo. A pandemia mudou um pouquinho, a forma como a gente trabalha. Hoje, a gente atende por vídeo, em função ainda desse momento bastante pandêmico, dessa situação ainda muito delicada que todos estamos vivendo. Mas, sim, eu pretendo atender tanto aqui quanto em São Paulo. Eu sou de lá. Então, os pacientes de lá, quando eu estou aqui, ficam no online. Aqui, atendo presencialmente. Quando for para lá, ficamos no online. Então, sim, estou à disposição para quem precisar dos meus serviços. Então, por favor, deixe seu endereço, seu telefone, seu endereço no Instagram. Deixe tudo aí, doutora Bianca. Vamos, vamos deixar. Eu estou chegando, né? Não tem nenhuma semana que eu estou na cidade, ainda não estou acomodada, então ainda não tenho endereço físico, mas o meu Instagram é arroba bibalesteiros, bi de Bianca balesteiros, que é meu sobrenome. E, através da doutora Ednilza também, facilmente, vocês conseguem me localizar. legal, gente. Olha aí, fica aí a dica do setembro amarelo. É importante que a gente cuide primeiro da mente. Vamos cuidar da nossa mente, porque quando a gente tem uma mente sadia, o nosso corpo físico, os nossos órgãos, todos funcionam 100%. inclusive o fígado. Quem tem muita raiva, guarda muita amargura, sentimentos negativos, tem problemas no fígado, tem problemas sérios no fígado, principalmente de estagnação, de gordura. Ah, eu tenho estatose hepática, eu tenho isso, eu tenho dor, eu tenho problema de vínculo, e às vezes não sabe que é um problema emocional, que é um problema que começou na tua mente. Então, é importante que a gente cuide primeiro da nossa mente, porque o nosso físico com certeza vai agradecer e as pessoas que nos amam com certeza serão muito mais felizes conosco. Então, fica a dica aí. Fica a dica. Eu quero que vocês sigam o Portal da Holanda no Facebook, no Instagram, no YouTube, ok? No Twitter e também no site. E não esqueça de seguir arroba ednews.h.edisfarmo. Então, gratidão e até o próximo Leia Bula. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma